Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um lanchinho super rápido e gostoso e muito prático. A gente vai precisar de massa de pastel, vocês relevem que a minha deu uma endurecidinha aqui. Vocês relevem isso, é só um detalhe, tá? Foca na massa de pastel. Então a gente vai abrir uma quantidade e aí a gente vai passar aqui requeijão cremoso. Olha como vai ficar depois. Então a gente vai passar aqui no meio uma quantidade de requeijão cremoso. Vai ter que fechar as beiradas, então eu sei que eu não posso contar com essa parte que eu vou cortar, tá? Mas é porque a minha endureceu, eu não sei porquê. Acho que eu deixei um pouquinho aberto. A gente vai colocar um presunto, uma mozzarela e agora a gente vai enrolar, a gente vai fechar aqui. A gente vai fazendo esse rolinho. Depois de enrolar, eu cortei aquela parte dura. A gente vai fechar com um garfo, como se fosse massa de pastel. Ó, massa de pastel, é como se fosse um pastelzinho mesmo. Separei aqui a gema. Só a gema, tá? E agora a gente vai pincelar essa gema. Aqui, ó. Agora eu vou colocar a orégano. Vocês viram que eu coloquei numa forma untada com manteiga, tá? Pra não correr o risco de grudar. Então agora eu coloquei a orégano a gosto e vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Gente, e tá pronto. Olha isso, que delícia. Levei a 180 graus por 20 minutos. Mas aí você deixa no seu forno até você ver que tá dourado, então você fica dando uma olhada. Olha isso, que delícia. Olha isso, que delícia. Olha isso, que delícia. Olha isso, que delícia. Olha isso, que delícia.